O nosso objetivo é podermos fazer esse seminário na própria Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, envolvendo os deputados e deputadas, independente de partido político, toda a casa, e também aproveitando os deputados estaduais na mobilização dos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras por todo o Estado, para que cada um, na sua área de interesse, possam influenciar, possam mobilizar, possam fiscalizar, e, dessa forma, nós temos um resultado melhor. O que é o meu interesse? O meu interesse é fazer com que o maior número possível de obras inacabadas, que hoje, no levantamento do Tribunal de Contas da União, passa de mil obras em Goiás, essas obras sejam retomadas, não apenas retomadas, sejam concluídas e entregues à nossa comunidade.